Eu dei um tiro, matei dois, viado Esse cash não é do trap, descalugo esse trabalho Mas não paro com essa fita, pra conquistar meu espaço Minha bebe, sempre me chupa bem, mas eu sei É o fogo que ela tem, tem um salve no plug Ele trouxe o kit, SP congelou, levei flor pra minha bitch Jacaré morde meu peito, não faz sangue porque é grife Tem Nike, esse pin gente não dá nem pra ficar triste Tem um salve no plug, ele trouxe o kit, SP congelou Levei flor pra minha bitch, tira o sangue da sua pele se tu mexer com a minha gang Tem gente falsa na minha cola, querendo ter meu talent Joga René na taça, cabeça dói, disfarça Tem 25 bala, blândido, se hoje tem Sem stress, quero cash, tudo flash Porque mano, eu vim do nada, busco, conhece Fuma só, não dá pra lá, conversa, leiregada Só nem trai em brisa errada, pra não confundir sua mãe Jacaré morde meu peito, não faz sangue